E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês uma solução, né? Uma possível solução para uma tela preta nos iPhones 7, ok? Bom, o iPhone 7 às vezes tem um probleminha com tela preta, né? Que a tela fica toda preta, o aparelho até que está funcionando, você percebe que ele está ligado ou algo do tipo Mas a tela está preta e não é backlight, não é fusível, não é essas coisas Normalmente, o problema são nesses caras aqui O FL3916 e o FL3924, né? Que são aqui dois filtros, ó, que a gente tem aqui do lado, tá? São dois filtrozinhos E a nossa bobina, né? A L3902, que é essa bobina aqui, tá? Essa bobina, pessoal, normalmente, quando ela tem algum problema, né? A gente, o aparelho deixa de apresentar imagem na tela, ela fica com a tela toda preta E os filtros também, quando tem algum probleminha, eles não apresentam também a imagem na tela A solução aqui, pessoal, por mais difícil que possa parecer, é bem simples É a remoção e a troca desses componentes, né? Então, a gente vai pegar Vai dessoldar o componente, né? Vai limpar ele, eles são resinados A gente tira a resina Coloca componentes novos ali no local É bem tranquilo de encontrar esse tipo de componente aqui no mercado livre, pela internet Porque é um componente que costuma dar problema, ok? Basicamente é isso, então, pessoal Qualquer dúvida, é só nos chamar no suporte